Só se tem saudade do que é bom Se chorei de saudade, não foi por fraqueza Foi porque eu amei Só se tem saudade do que é bom Se chorei de saudade, não foi por fraqueza Foi porque eu amei E se eu amei, quem vai me condenar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou Quem se esqueceu que é um ser humano Quem não viveu, quem não sofreu Só quem já morreu E se esqueceu de deitar Só se tem saudade do que é bom Se chorei de saudade, não foi por fraqueza Foi porque eu amei Só se tem saudade do que é bom Se chorei de saudade, não foi por fraqueza Foi porque eu amei E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou